Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Eee, o que foi? Você não me conhece? Não chame meu nome. Ah, se você não me conhece é porque você não é nossa criança. E quem não é nossa criança nem pode ver a nossa receitinha. Corre aqui então pra se inscrever pra você ver todas as receitinhas e todas as bagunça que a gente faz aqui. Hoje a mamãe vai fazer dois murches. Um que é de mulango, ai que eu adoro. E o outro que é de bubeule, ai que eu adoro também. E ele vai fazer até um murchijinho de chima, aquele chantilly. Ai como eu dolo esse buço. É isso mesmo amiguinhos. Hoje nós vamos ter dois murches super deliciosos. Um vai ser de morango e o segundo vai ser de blueberry. São receitinhas super fáceis pra gente fazer pra nossas bonequinhas. E pra fazer essas duas receitinhas super divertidas, eu vou usar creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, algum creme que a mamãe não esteja usando mais. E eu vou precisar também de cor anti-alimentício na cor vermelha e na cor azul. Vou usar essa espuma de barbear aqui pra fazer o chantilly por cima. Eu tenho esses dois potinhos super fofos que eu vou usar pra colocar a nossa mousse. Duas colherzinhas super bonitinhas. E ela funciona de verdade. Olha que fofinha. Vou começar colocando os ingredientes aqui. Primeiro eu vou colocar um pouquinho do creme. Vamos lá. Opa! Já está bom. Pra misturar o corante, você não pode colocar direto ali no creme. Porque senão ele dá um monte de bolinha. Então eu vou colocar primeiro um pouquinho de água aqui nessa panelinha. E vou colocar algumas gotinhas do corante. Eu vou começar com o azul, que é o de blueberry. Uma, duas... Opa! Três gotinhas já está o suficiente. Agora vamos mexer bastante. Olha que cor linda que já ficou, hein? Esse mousse de blueberry vai ficar super gostosinho. Todo o líquido, despejando assim. E vamos bater. Ah, a minha batedeira pifou. Não quer mais funcionar. Ah, então vamos fazer sem batedeira mesmo. Ela não quer funcionar. Eu vou fazer sem a batedeira. Assim vocês podem ver que também dá certo sem a batedeira. Tem que mexer bastante. Com a batedeira é um pouquinho mais fácil, né? Porque aí ela mexe sozinha. Mas assim também vai ficar super divertido. Olha que cor bonitinha que está ficando. Esse mousse de blueberry. Hum, a Amandinha vai adorar. E as bonequinhas também de vocês também vão adorar. Super cremosinho. Agora é só colocar no potinho. Vou colocar todo o mousse aqui. De blueberry. Hum, está ficando delicinha. E vai ficar muito cremoso. Olha só que legal. E vamos para o segundo mousse. Como a batedeira escangalhou, Nós não vamos usar mais ela. Eu vou usar agora a panelinha. Vou começar com um pouquinho de água. Para poder dissolver todo o corante. E vou pingar algumas gotinhas do meu corante vermelho. Que é para fazer o de morango. Hum. Nham, nham. Acho que vai ficar super delicinha também. Mistura bem. Opa, já fiz bagunça. Ah, mas a bagunça faz parte da brincadeira, né? Agora vamos colocar um pouquinho de creme. Acho que foi muito, hein? Mas vamos lá. Vamos mexer bastante. Até ele ficar bem vermelhinho. E bem mexidinho. Bem misturadinho. Com o corante todo incorporado no creme. Vamos lá. Com a batedeira é mais fácil. Mas também dá para fazer na mão. E olha só como está ficando legal. Super divertido. Um vermelho bem bonitinho. E super cremoso. Hum. As bonequinhas vão adorar. E essa receita é super facinha de fazer. Pronto. Agora eu vou colocar no meu potinho. Vou colocar a mesma quantidade que tem aqui. Para ficar bem bonitinho. E igual. Pronto. Ai, que fofo que ficou. Agora falta colocar o creme. E o creme eu vou fazer com espuma de barbear. Vamos lá. Vamos balançar. E agora vamos colocar aqui o creme. Uau. Ficou super legal. Olha que divertido. É só colocar duas colheres. Uma aqui e a outra aqui. E deixar a baby saborear. Hum. A parte que eu vou saborear é que mais me interessa. Ah, eu sei, né, Amandinha? Qual você vai querer primeiro? De morango ou de blueberry? Ah, a mamãe quer o de blueberry. Tá bom. Então primeiro você vai experimentar o de blueberry. E vai dizer para a mamãe se está gostoso, hein, Amandinha? Claro que está, Amandilixa. Vou pegar um pouquinho de blueberry lá do finzinho. Olha só. E o creme. Hum. 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 Oh, que delícia. Muito bom. Quer mais, Amandinha? É claro, Amandilixa. É para cá. Então vamos pegar um pouquinho de blueberry lá do fundinho. É blocão. Hum. Ah, como eu gosto de lutar meu buço. Vamos pegar mais um pouquinho. Olha só, Amandinha. Ai, está lindo, mamãe. Estou adorando. Ai, como é bom comer lutar buço. Mais um pouquinho, Amandinha. Hum. Hum. Mamãe, agora deixa eu pimentar meu molhango. Claro. Quem vai pimentar o de molhango é o meu outro estômago. Ai, Amandinha. Está bom, então, né? Vamos lá, então. Experimentar o de morango. Hum. Mamãe. Pega mais moranguinho. Espera aí. Deixa eu tentar, então. Pronto. Olha aqui. Moranguinho embaixo e o chantilly em cima. Hum. Ah, mamãe. Isso é muito bom, mamãe. Ai, eu também acho, Amandinha. Fica uma delícia, né? Hum. Hum, fica, mamãe. Fica muito delícia. E se você quiser mesclar aqui por cima, é só fazer assim, ó. Com a colherzinha. Colocando lá embaixo e depois subindo. Aí o creme vai ficar todo mescladinho de branco e de vermelho, né, Amandinha? Isso mesmo, eu adoro. Hum, manda mais pra cá, mamãe. Calma, Amandinha. Suas filhinhas em casa também são comilonas crianças. Elas nem esperam a mamãe dar. Ficam logo pedindo. Que isso, mamãe? Que absurdo. Eu não chamei comilonas. Toma, Amandinha. Hum. Mamãe. Que foi, Amandinha? Eu não acabei de te dar. Eu vou te dar. Tenha calma. Eu sei, mamãe. Que é outra coisa. Que outra coisa? Você podia assim me dar os dois ao mesmo tempo? Ai, Amandinha só inventa marmota, né, dona Amandinha? Não, mamãe. Não é marmota. É que ele é chebuço. Tá bom, mamãe. Tamo aqui, então. Hum. Ai, meu Deus do céu. Agora de molanguinho, mamãe. De molanguinho. Hum. Isso que é vida, meu Deus. Comer dois murchos ao mesmo tempo. Bubel e molango. Hum. Ai, que delícia. Como eu gosto, como eu gosto. Hum. 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 Olha o uau latino, mamãe. É, Amandinha. Eu acho que ele tá querendo mousse de blueberry também. Não, mamãe. Cachorrinho não pode comer, né? Ah, de brincadeirinha pode, Amandinha. Mas de verdade, dá dor de barriga nele. Ai, então, tá bom. Hum. Delícia. Adolei. Ai, como é bom lotar os dois estômagos. Mas, ei. Você aí que tá me joiando tanto. Amandinha, vem limpar essa boca. A mamãe, eu tava conversando com as minhas crianças. Amandinha, que farta de educação. Amandinha, falta de educação é conversar com a boca cheia. Não é isso, crianças? Ah lá, elas tão dizendo que sim. Mas, mamãe. Ei, você aí nesse cantinho. Você já tava rapando fora sem dar meu like, né? Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Já, já tive uma ideia. Peraí, não vai embora, não. Quem ganhou o mousse de blueberry na cala, quer ver que vai eu saber. Mamãe. Já sei, Amandinha. Tô preparada. Eles querem mousse? Querem, mamãe. Eles querem. Então, vamos lá, hein? Toma, mousse. Checha eu faço de lalanja. Ou de limão. Ah, mas também de evilha é tão bom. Ai, de mulango. Ai, de celeza. É tudo bom. Ei, mas você aí de caixa. Minha criança já chegou, né? Você sabia, Xim, que hoje vai ter um cujinhando com a Amandinha? É isso mesmo. Eu vou fazer um papá muito gostoso. Claro que é papinha, né? Porque eu adoro papinha. Ah, mas você aí do outro lado não me conhece? Você nem sabe que eu sou joiuda? Ah, se você não me conhece é porque você não é minha criança. Corre aqui, então, pra X escrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ai, hoje tem papá gostoso e eu vou apresentar pra vocês a minha cobaia, quer dizer. A minha experimentadora de papinha. É, sou eu mesmo que acha. Sou eu que vou ser a cobaia da Amandinha. Será que o papadeiro vai estar gostoso? Eu espero que sim, porque eu só gosto de macarrãozinho. Assim, ó. Não, que atula. Hoje não tem noodles pra você nem macarrãozinho. Hoje é papinha. Eu tenho certeza que você vai adorar que minha recheita é assim fantástica. Mas eu também vou ter uma copilhota. Que é de gê, né? Uma cefe de cujinha número 2 pra me ajudar. E vocês sabem quem é? Parece aí minha cefe. É isso mesmo. A mamãe vai me ajudar pra gente papar. Porque que ancha na cujinha, xoxinha, não pode. Tem que ter o mamãe, o papai, a tia, a irmã, alguém adulto pra ajudar. Então, vamos lá, cambada. Eu vou usar a minha batedeira, porque eu quero que fique muito quemoja essa minha papinha. Agora é com vocês a minha assistente de cujinha, mamãe. Ei, mamãe, vai lá mostrar a receitinha pras crianças. Olá, amiguinhos. Essa nossa receitinha é muito divertida, gostosa pras nossas babies e facinho de fazer. Se você não tiver uma batedeira dessa aqui em casa, igual a gente tem aqui, olha, ela liga de verdade. Não tem problema. Você pode misturar também com a colherzinha ou com qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa. Ixumê, mamãe. Vamos começar com a papinha de ervilha. Tá certo então, Amandinha. Pra papinha de ervilha, eu vou usar esse copinho muito fofo, que é do Nemo. Olha que fofinho. Eu vou colocar só um pouquinho de água. Assim, olha, pra poder diluir o nosso corante. Eu vou usar esse corante verde aqui, que é um verde folha, que parece com a ervilha. Vou pingar aqui umas quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou misturar pra ver se já tá uma cor legal. Vamos ver. Ah, eu acho que precisa de mais duas gotinhas pra ficar com uma cor um pouquinho mais forte. Uma, duas gotinhas. Pronto. Agora eu vou mexer. Depois, eu vou colocar essa aguinha bem aqui na minha batedeira. Eu vou tirar essa parte aqui pra ficar um pouquinho mais fácil. Vou colocar aqui. Vou usar um pouquinho de farinha de trigo pra dar uma consistência bem legal na papinha da meninas. Uma colherzinha, duas, três colherzinhas. Eu acho que já está bom. Mas isso vai depender da quantidade de papinha que você quer fazer e também de como que você quer que ela fique. Mais cremosa ou menos cremosa. Agora eu vou bater e vamos ver como vai ficar. Olha que lindo! Está ficando uma cor muito linda. Olha só que legal! As meninas vão adorar essa papinha. E eu aposto que a minha Luísa vai dizer que papinha é mais gostoso do que macarrãozinho. Porque ela adora macarrãozinho. Vocês viram ela falando noodles, noodles. Noodles é macarrãozinho em inglês, né? Então vou usar. Na verdade, macarrão. Noodles é macarrão. Será que já está boa? Vamos ver. O selo já está delicioso, mamãe! Eu também acho, Amandinha. Mas ainda tem umas bolinhas. Está vendo aqui, crianças? Olha só. Ainda tem uns pedacinhos de farinha. Então eu vou bater um pouquinho mais. Vamos lá. Batendo um pouquinho, mas para misturar tudo bem direitinho. E essa papinha de ervilha vai ficar bem cremosa. Maravilhosa, igual a minha Amandinha gosta. Essa receita é da minha Amandinha. Foi ela que me ensinou. Vamos ver se vai dar certo no final, hein? Quem acha que vai dar certo aí de casa? Quem acha que vai dar certo, escreve aqui assim. A Amandinha é uma boa cozinheira. E quem achar que não vai dar certo, escreve. A Amandinha vai fazer bagunça. Vamos ver o que vocês acham, hein, crianças? Olha lá. Eu acho que já está boa. Deixa eu tirar aqui essa parte para ficar mais fácil para eu ver. Olha só como é que ficou. Ficou bem legal. Ficou um pouquinho líquida. Você pode fazer um pouquinho mais durinha. Mas eu prefiro assim, porque dessa forma é mais difícil de entupir o caninho das babies. Porque elas têm um caninho que pode entupir, né? Então, sendo líquida, é mais fácil. Depois que elas comerem, é só dar um pouquinho de água que desce tudo para a fraldinha. Vamos lá. Já está bem batidinha. Agora eu vou colocar um pouquinho em cada pratinho. Uma, duas, três, quatro colherzinhas. Cinco. E aqui, uma, duas, três, quatro, cinco colherzinhas. Ainda sobrou bastante. Então, eu vou derramar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pronto. Agora acabou tudinho. Tá vendo aí, Lulu, como tá bonita? Eu aposto que você vai adorar a minha papinha. Oh, eu desconfio. Um dia que eu gosto mesmo de macarrãozinho. Que atulha. Calha a chamataca e deixa a mamãe te dar para você ver se você vai gostar. É verdade, Lulu. Tem que experimentar o papazinho novo. Não pode comer sempre o mesmo papar. Vamos lá, experimentar. O que você achou, Lulu? Mas dá mais um pouquinho, mamãe, vai eu ter certeza. Tá bom, Lulu. Mais um pouquinho. E aí, agora já deu para ter certeza? Nem tanto, mamãe. Eu ainda acho mais um pouquinho. Jinho, jinho, jinho. Docinho, Lulu. E agora, o que você achou, Lulu? Ah, mamãe, eu posso falar a verdade? É claro, minha Lulu. Eu achei que está sim. Maravilhosa. Ah, eu sabia, Lulu. Toma mais um pouquinho. Eu agora adoro papinha de ervinha, mamãe. Me dá mais, mamãe. Mamãe? Que foi, Lulu? Da próxima vez, assim, eu posso colocar um pouquinho de macarrãozinho? Nudo aos nudos nessa recheita? Vamos pensar. Se as crianças quiserem que a gente faça uma sopa de macarrãozinho, a gente pode fazer. Ah, tomara que as crianças querem. Hum, que delícia, mamãe. Viu aí, lingaluda? Como é gostoso. Agora me ama, irmão. E dá para mim. Tá bom, Amandinha. Realmente, agora é a sua vez, né? Porque a Lulu já papou. Agora é a sua vez, papá. Hum, que delícia, mamãe. Com a Amandinha, não precisa nem perguntar se está bom, né, Amandinha? Claro que não, mãe. Hum, hum. Se é papá, é sempre bom. Ah, é verdade, né? Tem que se alimentar direitinho. Hum, comer também sopinhas. Isso aí. Hum, e essa sopinha é muito boa, mãe. Chopinha verde é bom, né, mamãe? É sim, Amandinha. Tudo que é verde, assim, no pratinho. Hum, 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 hum. Ai, meu Deus. É bom, faz bem para a saúde. Hum, eu adoro cojá verde. Hum, eu adoro malhé. Mamãe, mamãe. Que foi, Amandinha? Quando o cabelinho não espera acabar de comer, depois você fala, Amandinha. Tá bom, mamãe. É a última, mamãe. É, Amandinha, a última colherada. Então agora a gente pode fazer uma papinha doce para chobre e meja. Mas, Amandinha, não era só uma receita? Ah, mamãe, mas eu acho que as crianças querem ver duas. Mas, quem quer ver duas receitas, escreve aí para eu saber. Quanto isso, mãe, dá só aquele restinho que chobou ali na colherzinha. Tá bom, Amandinha. Vamos ver o que as crianças vão falar, hein, Amandinha. Hum, elas vão falar que eu quero outra receita. Hum, hum, hum. Hum, quer ver, mamãe? Lê aí, então, Amandinha. Eu quero outra receita, outra papinha doce. Tá vendo aí, moleque? As crianças acham tudo joiudo igual a mim. Então vamos lá, Amandinha. Qual vai ser a receita doce? Ah, mamãe, vai ser uma mousse bem que moja de chileja. Ah, boa ideia. E agora nós vamos usar esse liquidificadorzinho aqui? Não vai ser mais na batedeira? Não, mamãe. Você não sabia, assim. Que mousse te faz no liquidificador? Ah, eu não sabia, porque a receita é sua, Amandinha. Então vamos lá, minha assistente. Vamos começar a receita. Bem, a receita de mousse da Amandinha é tirar a tampa do liquidificador. A mamãe tá tão engaixadinha hoje. Ah, Amandinha, depois disso eu vou colocar um pouco de água pra poder fazer essa mousse bem gostosa e é de cereja, né, Amandinha? É, sim, mamãe. Eu adoro, beleza. Então pra essa mousse de cereja eu vou usar esse corante aqui, rosa. Vamos abrir aqui e eu vou colocar algumas gotinhas aqui. Deixa eu ver quantas gotinhas. Uma. Ai, meu Deus, esse aqui tá um pouquinho difícil de sair as gotinhas, hein? Uma. Opa! Saiu bastante. Agora já tá bom. Chega porque caiu uma gotona. Ah, uma gotona! E pra completar essa mousse de cereja vai um ingrediente especial que é a farinha de trigo. Não é isso, Amandinha? É calma, tem que colocar o tigo aí, mamãe. Coloca! Então aqui eu vou colocar um pouquinho mais de colheradas porque a mousse é um pouquinho mais durinha do que a sopinha das meninas. Então foram três colherzinhas, quatro... Hum, será que já tá bom? Vamos ver. Vou colocar a tampinha e vamos bater. Será que vai ficar boa essa receita da Amandinha? Ah, eu não sei se a Amandinha é uma boa cozinheira. Aí nós vamos descobrir daqui a pouco. A sopinha de ervilha, papinha, ficou gostosa. Ah, vai ficar legal. Olha só como é que tá ficando. Prontinho, agora eu acho que já tá bem cremosinho. Vamos ver. Ah, olha só que delícia! Eu acho que as meninas vão gostar mesmo, hein? E eu acho que a Amandinha é uma boa cozinheira. Ah, não é pra me gambar não, sabe? Mas é verdade que eu cozinho muito bem. Mamãe, vai lá, me dá! Pera aí, Amandinha, que eu vou colocar num pratinho pra você e a sua irmã comerem. Não, mamãe, no pratinho não! Você não sabe assim que uma mestre cuca, cozinheira, chefe de cozinheira, bebe a live, Amandinha, nenenzinho da mamãe. O quê, Amandinha? Lá vem você com as suas mamotas. Você não sabe assim que tem que experimentar assim na boca? Como, Amandinha? Na boca? Como? Na boca, mamãe! Coloca o liquidificador aqui na minha boca, olha, me dá! Mas, Amanda, isso é porcaria! Você tem que comer no prato, no copinho! Ah, mamãe, deixa cheir hoje! É brincadeira! Depois você lava o liquidificador! Ai, meu Deus! Tá bom, então! Primeiro eu vou dar pra Lulu pra ver se ela gosta. Tá, mamãe? Dá pra Lulu! Minha Lulu, você vai querer que a mamãe coloque num pratinho pra você ou vai querer fazer a mesma bagunça da Amandinha? Oh, mamãe, eu quero fazer a mesma bagunça da Amandinha! Ah, mas eu sabia que em casa, quando uma inventa uma bagunça, todo mundo vai junto! Tá bom, Lulu, vamos lá, então, hein? Prepara! Muito delícia, mamãe! Eu adorei, mamãe! Você gostou, minha Lulu? Eu adorei! Não é só o macarrãozinho que é gostoso, não! É verdade, tá vendo? Tem que provar várias receitinhas porque tem muita coisa gostosa! Bem, eu só acho que agora é a minha vez de me fartar! Tá bom, mamãe! Deixa a mamãe te segurar aqui! Vai lá, mamãe! Manda abaixo! Já dá pra mim! Ai, o que eu não faço de bagunça pra essas minhas meninas, hein? Toma, Amandinha! Baixa o bracinho! Tá bom, mamãe? Hum, hum! Hum, meu Deus! Que delícia! Hum! Isso que é vida! Hum, eu tô no bolso! Ah, meu Deus! Hum! Eu não quero mais nada! Eu não vou dar nem tal pra minhas crianças! Mamãe, me dá tudo! Não, Amandinha, vai te dar de barriga! Ai, que anjo a tchau! Mamãe, deixa a mamãe de um pouquinho! Ai, meu Deus! Já que a Amandinha não deu, tchau, criança! Tchauzinho pra vocês! Um beijo! Não esqueça de deixar nosso like, hein? Pra gente saber se você gostou desse vídeo! Ah, e se você quiser mais comidinha, qual comidinha que você quer? Escreve pra gente aqui, pra gente saber! Hum, delícia! Tchau!